A médica cardiologista Rosângela Schmidt, chefe da cardiologia clínica do Hospital Policlínica de Pato Branco, explica que na realização de exames de rotina, uma obstrução coronariana foi diagnosticada. Acabei pedindo um check-up, uma bateria de exames, para todos os freis. E nisso a gente viu que os exames do Frei Antônio, apesar de ele estar totalmente assintomático, inclusive ele passou o Covid muito bem, graças a Deus, mostraram-se alterados. Foram se mostrando alterados, até que foi necessária a realização de um cateterismo cardíaco. E no cateterismo cardíaco mostrou que ele tem coronárias obstruídas, né? Que estão levando a um risco de infarto muito grande. E pela característica dessas lesões, pelo fato dele ser diabético, optou-se, a equipe, digamos assim, pela realização de cirurgia cardíaca. Que seria, na realidade, a Ponte Safena. A cirurgia de Frei Antônio será realizada nesta terça-feira. A cirurgia vai ser realizada pelo doutor Paulo Roberto Joglin, pelo doutor Reinaldo Volker, que são os responsáveis pela cirurgia cardiovascular no hospital. E, se Deus quiser, vai tudo dar certo, vai tudo dar bem. Até porque o Frei Antônio é uma pessoa muito positiva, é uma pessoa ativa. E isso, com certeza, ajuda no pós-operatório, na recuperação. Além de toda essa força positiva que está sendo feita de oração e de mentalização positiva. A médica ressalta a importância da realização de exames de rotina para o diagnóstico de doenças que, muitas vezes, não apresentam nenhum sintoma. No caso do Frei Antônio, por exemplo, o que chamava a atenção era praticamente o fato de ele estar sintomático. Vocês veem que ele estava praticamente fazendo todas as atividades dele até o momento. Então, façam os exames. Façam os exames de rotina, sempre. Muitas vezes as pessoas falam assim, ah, fulano estava bem em casos de morte súbita, né? Fulano estava bem, não sentia nada. Mas só que, muitas vezes, a doença não era procurada. Então, principalmente no caso da doença cardíaca, de infarto, morte súbita, na maioria dos casos há sintomas e tem exames que podem diagnosticar o evento antes que aconteça. Então, é necessário cuidado sempre.